Vídeo patrocinado pela Dear Villagers, que é a publicadora da plugin digital. Um lugar onde estúdios podem liberar sua criatividade e focar em trazer experiências únicas e marcantes de um jogador no PC e consoles. Alguns dos jogos em destaque da Dear Villagers são Soldiers e Forry Tales. Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil, com as principais novidades do mercado nacional de jogos no mês de junho. Onde falamos do Fobia, que saiu para PC e consoles, lançamento de Nevermore, The Devil's Chosen em acesso antecipado e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Fobia, sentidinho final hotel, saiu para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e para PC na Steam. O jogo, criado pela Pulsa Tricks Studios, é de terror e sobrevivência que apresenta diferentes linhas temporais. A história de Fobia é ambientada em uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, onde encontra-se um grandioso hotel conhecido por conta de seus acontecimentos sobrenaturais. Sabendo disso e buscando por uma grandiosa matéria, o protagonista do game parte até o local a fim de descobrir os mistérios que o rodeiam. Assim, o jogador terá que usar suas habilidades de investigação para desvendar cada segredo oculto do lugar, utilizando de uma câmera que conecta diferentes realidades para conseguir chegar a um veredito. Isso enquanto busca por suprimentos e lida com os monstros que estão prontos para tirar a sua vida. Com uma campanha de financiamento coletivo bem sucedida no Catarse, Nevermore The Chamberdor saiu para a Steam. Criado pela Burning Bright, o título é um hack and slash com a história inspirada no poema The Raven de Edgar Allan Poe. Na obra de Poe, um corpo pousa sobre o busto de Atena em seu quarto, repetindo apenas a palavra Nevermore, ação que é interpretada de diferentes formas pelo narrador. Em Nevermore The Chamberdor, o mesmo acontece, porém, com a abertura de um portal que leva o jogador para um mundo desconhecido, repleto de monstros e demônios. Dessa forma, você vai participar de combates ferozes e fluidos para derrotar hordas incessantes de inimigos que aparecem em seu caminho. Com um sistema de arenas, em cada sala é possível encontrar selos que vão ajudá-lo a montar sua build de acordo com o seu estilo de jogo, podendo ganhar novas habilidades e melhorando seus status. E para deixar a experiência ainda mais desafiadora, eventuais chefões também poderão ser encontrados. Inspirada em clássicos da ficção científica dos anos 60, Space Lines From the Far Out está disponível para Xbox One, Xbox Series X e S e para PC na Steam. Criado pela Coffinauts, Space Lines é um jogo de gerenciamento com elementos ray-like em que o jogador vai ter a sua própria linha aérea. Nesse título um tanto caótico, você será responsável por cuidar e pilotar uma nave espacial, recebendo passageiros excêntricos e garantindo seu bem-estar. Mas para isso, vai precisar reformar e aprimorar sua nave, limpar, cuidar do abastecimento de comida e, quem sabe, até dançar para gerar entretenimento. Funcionando de uma forma dinâmica, o game te coloca em um sistema com campanhas únicas, gerando não só rotas aleatórias, como também perigos do espaço e emergências randômicas. Com modo cooperativo local e online, até quatro jogadores podem embarcar nessa viagem maluca pelos céus e, assim, criar uma frota espacial de luxo. Criado pela Moraz Game Studio, Han, Cheeks & Cats saiu para a Steam. O jogo é de puzzle no estilo Sokoban, onde o jogador controla uma galinha em busca de seus filhotes. Com gatos nada amigáveis atravalhando o seu caminho, no game será preciso usar a lógica para executar cada movimento, pois os felinos espalhados no cenário imitam seus movimentos e a galinha se assusta caso chegue perto deles. Além disso, armadilhas e obstáculos também são presentes, fazendo com que seja necessário a tensão redobrada. Han, Cheeks & Cats apresenta 50 fases ambientadas em diferentes ilhas, além de um visual fofinho e trilha sonora imersiva e relaxante. Billy 101 está disponível para a Steam. Criado pela Nibigames, Billy 101 é um jogo de plataforma e ação que acompanha um robô que decidiu explodir tudo. O game se inicia quando o robô Billy se cansa de seu trabalho nas linhas de produção e, visando poder fazer suas próprias escolhas, ele decide destruí-la. Dessa forma, se inicia a aventura do jogador, que vai enfrentar outros robôs, solucionar enigmas e quebra-cabeças, coletar upgrades para ficar mais forte e explodir tudo o que encontrar pelo caminho. Billy 101 conta com 30 fases feitas à mão, repletas de armadilhas e desafios, que vão tentar impedir a sua chegada contra seu pior inimigo, seu chefe. Entrou em acesso antecipado na Steam o The Devil's Chosen da Opala Project, título que mistura mecânicas de card game e exploração. Com uma atmosfera sombria, o game acompanha um rapaz que vai acampar em uma floresta com sua namorada, no entanto, ela acaba desaparecendo de maneira misteriosa. Dessa forma, o jogador é colocado para desbravar uma floresta escura a fim de encontrá-la. Mas enquanto busca pela garota, acaba se deparando com demônios e outras criaturas bizarras, sendo preciso entrar em combates frenéticos. Durante o seu percurso, também será preciso solucionar quebra-cabeças para desbloquear novas passagens, criar armas, bem como desvindar os segredos ocultos que somente um lugar sinistro poderia abrigar. Criado pelo Walter Machado, responsável pela franquia Ubermosh, Quicker Flack Riftless Mod saiu para a Steam. O título é uma expansão independente e com dificuldade elevada de seu minigame anterior, Quicker Flack. O jogo é de ação no estilo arcade, em que o jogador precisa derrotar inimigos inteligentes, tentando acabar com eles o mais rápido possível. Apresentando o estilo retrô, Quicker Flack Riftless Mod é um game ideal para quem gosta de jogatinas rápidas, desafiadoras e até mesmo caóticas. Little Inner Monsters está disponível na Steam. Desenvolvido pela Mansan Interactive, o título é um card game sobre os sentimentos que lidamos diariamente. Com uma estética fofa, os sentimentos são representados por pequenos monstros, sendo 36 no total, cada um deles contando com mais 6 sentimentos auxiliares. Em Little Inner Monsters, o objetivo do jogador é montar uma boa estratégia para acumular todas as cartas, deixando o oponente sem elas para jogar. O título apresenta 6 arenas que influenciam diretamente os monstrinhos do jogo, tanto positivamente quanto negativamente, sendo imponitante escolhê-las com sabedoria. Para complementar o título, também existe o jogo gratuito Unlock the Feelings, que apresenta cada monstrinho do Little Inner Monsters numa dinâmica de estratégia e quebra de códigos. Criado pela Naoka Games, Head Up saiu para a Steam. Head Up é um jogo de ação e plataforma em que o jogador precisa se aventurar sem perder o seu chapéu. No game, você será colocado em diferentes fases, precisando superar os desafios que cada uma apresenta, sendo eles inimigos, obstáculos e armadilhas, onde é preciso usar da lógica e das diferentes mecânicas de gameplay para concluir cada nível com sucesso. Está disponível para Android e iOS o jogo Gramado Jornada Virtual, criado pela Mr. Dev Studio. Desenvolvido a partir do edital Retomada Cultural 2021, o título segue a vertente educativa e visa disseminar a cultura e história do município de Gramado. O aplicativo funciona como um livro ilustrado e interativo, apresentando diferentes seções que mostram de forma lúdica os aspectos da cidade, não só sobre a história, como também eventos, pontos turísticos e outras curiosidades. Em cada seção, também possuem minigames envolvendo receitas, puzzles, filtros, jogos de botia e outros para que você possa aprender mais de maneira divertida. E então, o que acharam das notícias e novidades? Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Confira o comentário fixado para ler a matéria no site dos nossos parceiros, como o Infinito, e também checar a descrição para verificar nossa campanha de apoio no Catarse. Se você é um desenvolvedor ou achou algum projeto interessante e gostaria que aparecesse no canal, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para ficar atualizado das novidades, e confira a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.